Salve, salve, olhei de pé na estrada, 7 de dezembro de 2019, olhei aqui na zona rural da cidade ausental, e ali no corguinho ali, só que a estrada tá muito ruim mano, acabou de chover né, nessa região aqui da cidade ausental, acabou que eu tô meio que no atoneiro dançando que mais que dança de valsa, salsa, todas essas danças aí que a pista tá super escorregadinha, eu acabei de parar num ponto aqui gente, o que eu dei foi sorte ó, eu tava lembrando aqui das lutinhas gabiroba, eu acabei de encontrar gabiroba, vocês conhecem gabiroba? na mão, olha só, o que eu estou passando, é madurinho ó, eu vou ver se eu pego ali, tá pegando gabiroba ali gente ó, fruta do cerrado, super docinho ó, muito gostosa, o arame é pra lá dentro ó, o arame é bem esticado, então não tem como entrar ó, aí ó, que foda hein, oi papai, tem umas gabiroba, cidade ausental, que da hora, aqui é uma região que tem muito, muita fruta do cerrado, e muito piqui também, só que os piqui tá verde, ah, queria entrar ali, pegar uma gabiroba, aqui é uma de despedida, foi de pé na estrada, a montona tá suja, 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 ô pai, acabei não resistindo, entrei lá dentro do mato lá e catei, a gabiroba, a bolsa aqui tá feinha ó, gabiroba ó, tá falando desse? Serradão nosso é riquei, hein? Bem ali pra baixo tem um corvo da hora aqui da cidade ocidental Vamos voltar, né? Coelho tá na estrada, deixa seu like Gostei que se inscreve Compartilha Comenta se gostou do vídeo, beleza? Coelho tá na estrada, é nóis!